Não faço nada que alguém não tenha feito, não Não falo nada que alguém não tenha dito, então Não penso nada, nosso futuro é imprevisão Alguém me dê a mão nessa calçada Vejo que os anos vão chegar Cada pegada me mostra um jeito de encontrar Todo esse nada, medo de se machucar Por que tudo isso então, se não há nada? Por que todos temem perder tudo e se nada? Se não há vontade de viver na mesma casa Na mesa que reparte o pão Por isso tudo então Quem é você que se esconde Atrás de um nome qualquer Não aparece pra mim Estende a mão Trazendo a chuva Tocando o som do trovão Será que vamos saber? Não faço nada que alguém não tenha feito, não Não falo nada que alguém não tenha dito, então Não penso nada, nosso futuro é imprevisão Alguém me dê a mão Alguém me dê a mão se não há nada Atrás de um nome Atrás de um nome qualquer Atrás de um nome qualquer Não aparece pra mim Estende a mão Trazendo a chuva Tocando o som do trovão Será que vamos saber? Será que vamos saber? Será que vamos saber? Será que vamos saber? Será que vamos? Será que vamos só?